Olá amigos do Orquidófilos, começando mais um vídeo por aqui. Nós falávamos ontem sobre o adubo orgânico, né? E eu disse que eu falaria um pouquinho sobre água de arroz, o broto de feijão que as pessoas falam que utilizam como enraizador, borra de café, casca de ovo triturada como fonte de cálcio. E sempre há essas pessoas com essas curiosidades. Eu venho colocar o meu ponto de vista e penso sobre isso. Bom, muito bem. Utilizando, por exemplo, estudos apontam, né? Eu quero dizer que a água de arroz não entrega nenhum tipo de nutriente enraizador, absolutamente nada que venha contribuir para a sua orquídea. Também quero fazer um relato sobre esse tema, porque por vezes as pessoas... Até tive um amigo, né? Que ele, quando eu falava, às vezes eu falo sobre esse tema, porque os temas acabam se repetindo nas perguntas que as pessoas têm, né? As dúvidas. E as pessoas sempre falam sobre esse tema da água de arroz. E uma vez um amigo me marcou lá no canal da Dona Terezinha, né? Que ela tem um canal maravilhoso. Eu adoro a Dona Terezinha. E ela tem um vídeo sobre a água de arroz, a utilização, né? Com mais de 2 milhões de visualizações e tal. E essas pessoas meio que me colocaram contra ela. Assim como me colocam, já me colocaram contra não sei quem, porque eu falo... Olha, esse adubo é melhor do que aquele, ou esse daqui não utilize. Daí o cara que fala que é para utilizar, vão lá e fazem essas associações, né? Sobre esses adubos e o nosso modo de pensar. Sempre colocando a gente um contra o outro, né? Mostrando, olha, ele falou isso para impactar isso naquela pessoa. Já deu certo muitas vezes. E hoje eu digo o seguinte, né? Eu sou responsável pelo que eu falo. Eu não sou responsável pelo que as pessoas interpretam do que eu digo. Então a interpretação de cada um, ela fica com cada um. As pessoas levam na malícia aquilo que querem, como querem. Em algumas situações acaba dando certo. Mas não dará certo comigo, porque eu respeito a opinião das pessoas, tá? Ou a água de arroz, ela não traz nenhum benefício. Nada, absolutamente nada. Nada, inclusive até acrescenta de que quando você lava o arroz, você perde o nutriente que deveria de você estar usufruindo, tá bom? Então eu queria deixar bem claro que essa é a forma que eu acredito. E isso não tem nada a ver com aquelas pessoas que trazem vídeos, assim como a Dona Terezinha, que é uma grande motivadora no meio da orquidofilia. Foi uma grande pessoa, importante para mim quando eu comecei, cerca de muitos anos atrás, tá? Então eu amo a Dona Terezinha e o fato de eu discordar não significa que somos inimigos ou que eu acho isso dela ou esse daquele, tá? Porque eu não estou envolvendo pessoas, tá, gente? Então eu estou simplesmente colocando pontos de vista e decidi relatar isso. É até como uma forma de desabafo, porque as pessoas às vezes interpretam como querem, leva essas coisas para outras pessoas, fazendo um embate entre youtubers, coisas ridículas que acontecem nas redes sociais e é como eu disse, antigamente eu me preocupava muito com isso, hoje eu penso assim, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que as pessoas interpretam. Bom, dito isso, eu também queria falar um pouquinho sobre a água que as pessoas falam de bater o broto de feijão. Alguns estudos dizem que ela sim tem a capacidade de se tornar um enraizador natural, quando você faz aqueles brotos, né? As pessoas às vezes fazem aquele plantio do feijão, quando ele torna aquele broto, bate ele no liquidificador e ele acaba se tornando uma fonte de enraizador. Mas eu quero dizer para você que é de modo muito insignificante, os resultados são muito pequenos se a gente comparar com os produtos que se tem no mercado. Como falava para vocês, né? Tem visto aqui o Ciclope, enraizadores como o Rotex, falei também do Rizum, produto natural. Enfim, enraizadores existem vários produtos, tá? Com uma quantidade significativa de resultado que vai te trazer um resultado muito melhor do que você ficar tentando reproduzir isso em casa. Eu acredito que você vai demorar, o caminho vai ser longo e isso certamente vai atrapalhar um pouquinho o seu cultivo. Em relação à casca de ovo, por exemplo, a casca de ovo triturada, né? A borra de café... Gente, assim, a casca de ovo triturada, misturada na terra, ela pode demorar até sete meses para começar a entregar alguma coisa para a sua planta, tá? Se for uma orquídea, se for uma planta qualquer que você tenha em casa. Então, também é muito insignificativo o resultado. Vai ser muito melhor você usar produtos, né? E quando a gente fala assim, parece que a gente está incentivando o mercado de compra, de venda, que nós somos todos contra esse mercado orgânico ou natural. Não é nada disso, tá, gente? Porque, poxa vida, o que mais eu queria era não gastar dinheiro fazendo adubação nas minhas plantas, né? Então, eu tenho a mesma vontade que a sua. Se desse certo e fosse realmente eficaz, trouxesse todo esse resultado, o porquê eu, orquidários profissionais e tantas outras pessoas não faria uso e não divulgaria? Não faz sentido algum. Até porque eu não tenho contrato com ninguém, não ganho dinheiro de ninguém, de uma empresa. Tudo que eu tenho falado nesses vídeos aqui, não estou ganhando nada de ninguém, gente, tá? Então é isso. Não faz sentido uma vez que a gente tem a possibilidade de levar para a pessoa algo que realmente funcionasse. Se funcionasse, poxa, a gente traria. A borra de café, por exemplo, ela é uma ótima fonte de nitrogênio, tendo uma ação até bem eficaz, misturada na terra, né? De modo que você possa ter mais uma fonte de nitrogênio, a principal fonte que a gente espera da borra do café é o nitrogênio, que em contato com a terra, sim, ele pode ter uma eficácia. Quando nós misturamos ele, a borra de café com esse, com aquele, com aquele outro, faz uma trouxinha para usar em orquídea, é muitíssimo difícil que você tenha um resultado esperado, tá? Porque, é aquilo que eu falei, demora-se muito para esse material, tem que entrar em estado de decomposição para passar a alimentar a sua orquídea. E isso é certamente algo que, hoje, os produtos que nós temos no mercado traz com muito mais eficácia os resultados para o nosso orquidário. Torno a dizer aqui para vocês que esses métodos que cada um utiliza, eu não sou o dono da verdade, né? Então, cada um tem a sua metodologia, aquilo que acredita, e a gente tem que respeitar, né? Do mesmo jeito que muitos não concordam com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço, os adubos que uso, poxa, não tem problema nenhum. O nenê, que é um irmãozão meu aqui, fala, viu, não uso, essa quantidade de adubo eu não uso, e nós somos grandes amigos, né? Então, o fato dele discordar comigo, no meu ponto de vista, não tem problema algum, gente, né? Assim como não tem problema você não concordar comigo, você acredita que a água do arroz faz as suas orquídeas, né, se amaravilharem aí? Poxa, continua usando, quem sou eu para dizer que não, né? Eu só quero dizer para você que há enganos. Às vezes, a época de determinada orquídea, ela começa a brotar, a soltar novas brotações, enraizamento, e a pessoa está usando, sei lá, duas semanas a água de arroz. E aí ela fala assim, tá vendo? Olha só o resultado. Eu quero dizer para vocês, gente, que todos esses adubos que eu tenho mostrado para vocês aqui nessa semana da adubação, vocês têm que ter paciência, porque sabe quanto tempo demora para a gente começar a ter uma ação significativa de um adubo? Entre seis, oito meses, até um ano. Então, isso não acontece dessa forma, sabe? Eu apliquei aqui, na semana que vem, está brotando, as orquídeas têm o metabolismo mais lento do mundo vegetativo. Você tem o direito de usar o critério para acreditar no que você quiser. Faça você busca sobre a água de arroz, sobre o feijão, sobre o café, sobre a casca de ovo quebrada, e veja as ações, faça você essa busca. E não é pelo que eu estou dizendo, mas é aquilo que o mundo envolve em tudo isso daí. Querendo dizer, inclusive, que esses efeitos desses materiais orgânicos, eles têm grandes ações esperadas, muito melhores, né? Quando em contato com a Terra. Então, a Terra, com os micro-organismos que ali se encontra, ela consegue, de fato, entregar muitíssimo mais nutrientes para as suas plantas, tá? Então, eu queria deixar bem esclarecido a isso, deixar muito claro que eu não tenho nada contra quem faz uso, só que estou colocando o meu ponto de vista. Vai ser muito melhor você botar um pouquinho mais de grana, porque eu acho que os seus resultados serão melhores do que esse, que talvez você demore anos e anos e anos para descobrir que, na verdade, eles nunca entregaram nada para você. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Amanhã, nós teremos o último vídeo da série. Vai vir a tabela de adubação. Olha, você não pode perder. Deixa o seu like, acompanha o nosso trabalho aqui no canal Orquídeas em Ação. Espero por vocês nesse último vídeo, onde eu vou deixar uma tabela para você deixar suas orquídeas, ó, supimpa. Um super beijo e até lá. Tchau! 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 Obrigado.